Seja bem-vindo à aula 15. Nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 19 do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio. Então, essa atividade 19 na aula anterior foi passada como lição de casa. Então, para você que assistiu a aula anterior e tentou fazer essa atividade, a aula de hoje vai ser apenas uma correção. Ele diz o seguinte, certa substância radioativa se decompõe de tal forma que sua massa m se altera a cada 4 horas, conforme a função m igual a m₀ vezes 2 elevado a menos 0,25t. O valor inicial da massa m₀ é igual a 60 gramas e o tempo é dado em horas. Então, esse t aqui na função é dado em horas e ele fala o seguinte, após 12 horas a massa será d. Então, vamos lá. A gente precisa então resolver essa conta. Para a gente resolver essa conta, a gente vai fazer o seguinte, esse m₀ aqui ele está dizendo que vale 60. Então, vamos substituir aqui, vamos usar esse espaço aqui que a gente tem. Então, m vai ser igual a 60 vezes 2 elevado a menos 0,25t. E o t ele está dando em horas, então que vale 12. Então, aqui m vai ser igual a 60 vezes 2 elevado a 0,25 vezes 12. A gente já viu anteriormente que 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Nesse caso, é melhor para a gente fazer essa conta se ele for uma fração. Então, aqui vai ser o seguinte, então, menos 0,25 é igual a menos 1 sobre 4. A gente já viu isso anteriormente, certo? Então, vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 12. Mais com menos é menos. 12 vezes 1 é 12. Então, fica 12 dividido por 4. Quando não tem nada embaixo aqui é 1, 4 vezes 1 é 4. Então, 12 dividido por 4 vai dar o que? Vai dar menos 3. Então, isso daqui é menos 3. Então, o resultado disso aqui tudo vai ficar m igual a 60 vezes 2 elevado a menos 3. A gente já viu que menos que, toda vez que a gente tem expoente negativo, isso representa o quê? O inverso da fração. Então, vamos puxar para cá. Vamos até fazer de uma outra cor aqui para a gente representar que aqui é outro bloco que a gente está puxando. Então, vai ficar 60 vezes... Então, é o inverso da fração. Quando não tem nada embaixo aqui, eu tenho 1. Então, esse 1 vem para cima. O 2 vai para baixo. E o expoente, que é negativo, ele fica positivo. Então, m vai ser igual... 60 vezes 1 é 60. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser igual a 8. Então, vai ficar 60 dividido por 8. Então, 60 dividido por 8 vai ser igual... Se a gente tivesse que dividir aqui... Vou dividir aqui na mão grande. 60 dividido por 8. O que a gente sabe? A gente sabe que 8 vezes 8 vai dar 64. Então, não pode ser 8. Tem que ser o quê? 7 vezes 8, 56 para 64. Não dá para dividir aqui direto. Então, acrescenta 1 vírgula. Acrescenta 1, 0. 40 dividido por 8 vai dar o quê? Vai dar 5. Então, a massa vai ser de 7,5 gramas. Que é a alternativa C. Então, você vai chegar lá. Deixa eu destacar aqui de outra coisa a nossa resposta. Então, 7,5 gramas. Marque, então, a alternativa C. Certo? Essa daqui, então, é a nossa resposta. Bem, por hoje é só. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Na próxima aula, a gente vai ver o tema 2, logaritmos. Então, fico por aqui e foi.